Olá pra você conectado nas nossas redes sociais do Ronda Gerais Hoje o nosso programa está um pouquinho diferente, a gente está aqui nesse espaço super especial porque nós vamos estrear um novo quadro, que ainda não tem nome mas é um desejo antigo do meu coração, da gente estar batendo papo, refletindo sobre a vida e estar trocando essa sinergia de experiências para que a gente possa ser um ser humano cada vez melhor, não é mesmo? E hoje nesse dia tão especial, dia 2 de novembro de 2020 Um ano difícil para muitos, de sofrimento, de dor, de despedidas mas principalmente de reflexão Um ano que vai certamente ficar marcado no coração de todos nós Um ano difícil, um ano pesado E hoje nesse 2 de novembro, dia de finados a minha proposta nesse quadro é da gente refletir um pouco sobre a nossa missão O que nós vamos deixar aqui quando a gente partir deste plano para um outro? E essa é a única certeza da nossa vida, a nossa morte Um dia nós vamos ter que despedir deste plano Um dia nós não estaremos mais aqui É, cada um de nós Eu vou deixar minha história, vou deixar o meu legado E vou partir deste plano para um outro Você também que está do outro lado a qualquer momento vai acontecer isso Esperamos que não seja agora, é óbvio, que seja em outra oportunidade Mas vai acontecer Hoje é um dia de refletir a nossa missão aqui nesse planeta Já parou para pensar qual é a sua missão? Eu já sei qual é a minha Como profissional é levar comunicação, informação, prestação de serviço Através das matérias que a gente faz A gente muda a vida das pessoas A gente leva informação, presta serviço Notícias boas, mas outras horas, outros momentos Notícias ruins, desagradáveis Que infelizmente a gente tem que noticiar Para todo mundo Para todo o país Coisas que aconteceram em Montes Claros, na nossa região É a minha missão É o meu compromisso como jornalista Mas também tem outras missões que eu tenho como filho Como amigo, como família Você aí já parou para pensar qual é a sua missão nesse planeta? E principalmente, qual é o legado que você vai deixar? Qual é a história que você vai deixar? Quando você partir de uma dessa para melhor? O que as pessoas vão lembrar de você? Que você foi uma pessoa boa? Foi uma pessoa do bem? De afeto, de carinho, de amor, de respeito ao próximo? Um dia é para a gente refletir o quanto a gente precisa Ter mais amor no coração Perdoar as pessoas que muitas vezes nos ofendem Magoam, humilham Falam palavras desagradáveis Palavras que não são de crescimento Pelo contrário São palavras que doem na alma Mas que a gente precisa estar sempre perdoando Porque tudo na vida passa Nós estamos de passagem E os momentos ruins, negativos, de tristeza Também estão de passagem Existe um tempo para cada coisa Então É isso Hoje Um dia de reflexão Um dia importante Um dia para a gente falar disso Para você aí Quando for descansar Ao longo dessas semanas Dos dias também Ou qualquer momento que você estiver vendo esse vídeo Para você estar refletindo Para a gente estar refletindo O que a gente vai deixar aqui No nosso legado Na nossa história E olha que impressionante O que a Ana Maria Braga está passando Nesse 2 de novembro Perdeu um grande companheiro de trabalho Um intérprete do Loro José O Tom Veiga Que faleceu no último domingo Dia 1º de novembro E hoje o programa Mas você Todo especial De despedida Ana Maria muito emocionada Não é por menos Perder um grande colega Amigo de trabalho E a gente vê O quanto que a vida é frágil De repente a gente está com uma pessoa No outro dia a gente Não está mais com essa pessoa Que a gente tanto ama Então É um dia também para a gente dizer O quanto que a gente ama A gente não deixar de expressar O quanto determinadas pessoas São importantes na nossa vida O quanto que elas fazem a diferença Para que a gente seja Um ser humano cada vez melhor Não esquece de dizer O quanto que você ama Quem está do seu lado Quem te quer bem Quem te deseja o melhor Que faz a sua vida ser diferente Então É isso É o nosso quadro Aqui do Ronda Gerais Que ainda não tem nome Mas que a gente vai estar sempre Com muita frequência Falando de vida De reflexão Para a gente ser aí Cada vez mais Um ser humano melhor Tá bom? Um beijo para você Conectado nas nossas redes sociais E até a próxima